Fala Curitibanos, hoje eu tô com uma pessoa muito especial para esse episódio, o nome dela é Alisha, tá certo? Ah, tá certo! Olha, eu acertei! Ela é terapeuta tântrica e holística, hoje vai bater um papinho comigo aqui, vai me contar toda essa trajetória, ela tem um canal bem legal no YouTube, grandão, vou deixar aqui na descrição, e eu quero saber tudo dessa trajetória. Valeu Alisha por ter vindo aqui, vai ter um papo comigo. Imagina, eu tô super feliz pelo convite, né? Então, eu que agradeço. Eu que tô feliz, né? Assim, eu tô começando agora, você tem um canal bombado aí, me conta essa história. Não, eu nem quero saber do canal ainda, eu quero saber da tua trajetória. Como é que você chegou aí, nesse tântrica? Nesse mundo aí? Então, na verdade, o tântrica demorou um pouquinho para aparecer na minha vida, sabe? É tantra. Isso, tantra, né? Esse mundo do tantra. Mundo do tantra. Isso, porque o tantra é uma filosofia, né? Ah, tipo Feng Shui. Ou não, falei besteira. Aí foge um pouquinho do meu conhecimento. Tinha que falar uma cagada logo de cara. Que eu conheço só do mundo tântrico, né? Mas é uma filosofia. Dentro dessa filosofia tem várias práticas. Certo. Que entra meditação, yoga e a massagem tântrica, que é a mais famosa também, né? Mas são práticas. Mas é uma filosofia, um modo de pensar, como a gente interpreta ou vê o corpo, sexualidade, como que a gente reconhece homem, mulher, deus e deusa. Então, é uma filosofia bem legal, né? Mas bem antes de eu ter esse primeiro contato com o tantra, eu já tive outras atividades. Mas eu sempre gostei desse universo da sexualidade. Que legal. Por ser mulher também, eu acabava não me identificando muito com o conteúdo que tinha na internet, assim. Entendi. Sobre o que é sexo, sexualidade, como é ser boa de cama, como é uma mulher ser sensual. Entendi. Então, foi mais pra esse universo, assim, nesse sentido, né? Até chegar a partir de ter o primeiro contato com o tantra. Antes do tantra, eu tive uma carreira artística também. Ah, é fazer o quê? Essa é novidade. Ah, essa é novidade? Muita gente não conhece, mesmo que me acompanha há muito tempo, não sabe. Olha, já tem o corte agora aqui. É. Foi uma carreira, assim, de seis anos, mais ou menos. Ah, é? Que era uma carreira artística no mundo do funk. Então, já dancei funk, já cantei funk, já fiz muito show nesse Brasil, já viajei muito, já cantei no Rio de Janeiro. Então, você era cantora de funk. É, MC, né? Que chama. MC. Isso. Você tá brincando. Olhando pra mim, não dá pra dizer. Exatamente, é o oposto. É completamente o oposto. E parece que eu sempre fui atraída por essa questão de mostrar que as mulheres podem, sim, estar em posições que geralmente não falam que é pra mulher ou onde mulheres são julgadas. Parece que eu sempre me atraio pra isso, pra mostrar que quem disse que uma mulher funkeira não pode ser uma mulher que merece respeito, ou uma mulher pra receber uma aliança no dedo, ou uma mulher bem sucedida. Então, parece que eu sempre tava precisando provar pra sociedade que a mulher pode estar na posição que ela quiser estar e merecer respeito, e ser uma mulher bem sucedida sem precisar estar às sombras de um homem. Então, eu sempre fui atraída, sim. Então, foram seis anos de carreira artística, mas eu sempre tive um... O que é que você era loira? Como é que ninguém te reconheceu? Eu era loira? Ah, tá vendo? Ela tá disfarçada, disfarçou agora, mudou a identidade. O engraçado é que quando acabou essa parte da carreira, assim, e recebi, decidi mudar, foi onde eu fiz essa transição pra virar mulher. Não é engraçado, não tinha prato pra pensar nisso, mas não foi pra me esconder. Vira a página, vamos mudar. Mas foi como se fosse um ciclo encerrado da minha vida mesmo. Tá. Então, em relação à condição financeira, não era um retorno tão legal, né, querendo ou não, o funk. Sério? Porque a impressão que eu tenho, porque eu vejo aquela galera cheia do ouro. Pois é, mas o funk hoje, eu tenho o funk carioca, que é o funk batidão, na época, né, foi uma carreira de seis anos, mas já faz mais ou menos os... Meu Deus, nem sei fazer as contas, mas é mais de dez anos atrás, assim. Eu já tenho trinta, né? Já tenho trinta, ai, quer dizer... Já faz um tempinho aí, mas... Mas, então, o funk, né, o berço do funk era o Rio de Janeiro, o funk carioca ou o funk ostentação na época era de São Paulo. Eu sou de Curitiba. Que espaço eu vou ter pra fazer show, que eu ia ter pra show. Ah, entendi. Então, querendo, não tinha esse preconceito, né, uma funkeira curitibana, então não tinha muito espaço. Então, foi uma batalha, mas eu cheguei a cantar no Rio de Janeiro. Cantei no Barra Mil, isso aqui é uma das casas maiores lá do Rio de Janeiro também. Não foi um show principal, mas, né, foi um show de encerramento, mas subi naquele palco sozinha, vendo aquele, né, três andares de camarote naquela casa imensa. E eu lá sozinha, meu Deus, né, pisaram lá. A Valesca Pupuzuda, na época, Mr. Catra, né, grandes nomes que eram referência pra mim na época. Olha só, tô se enterrando em um monte de coisa. Olha aqui, ó, e eu nem fiz força pra puxar, pra descobrir aqui. A origem aí. E, mas eu sempre tive o pezinho no chão. Então, chegou um ponto que eu posso dizer que eu realizei muitos sonhos nessa carreira, me senti muito realizado, boas memórias. Mas senti que chegou aquele ponto que, nossa, daqui não vai mais, eu preciso ir pra outra coisa. Esse ciclo precisa ser encerrado. E aí foi quando, de imediato, tive o primeiro contato com o Tantra. Assim como todo mundo também. Mas foi sem querer. Sem querer. Sem querer. Uma colega comentou e tudo mais, tive o primeiro contato, fui conhecer. Mas, assim como toda a maioria das pessoas, quando escutam falar sobre massagem tanto, que a gente sempre associa como, ai, uma massagem erótica, uma experiência pornográfica, ai, rola sexo. Também passou isso pra minha cabeça. Então, eu também tive um pezinho atrás. Eu, não, peraí, que que é isso? Não vou me enfiar nesse, sei lá, né? Eu era funkeira, gente. Eu não vou fazer programa, sabe? Tive aquele, né, tipo, como assim? Mas eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, juntou, né? Vocês viram que a minha carreira de antes era sensual e tudo mais. Essa questão da liberdade da mulher, empoderamento feminino. E, de repente, eu falei assim, gente, o que o Tantra ensina, eu posso ajudar muitas outras mulheres que estão... Que legal. ...presas ali, né? Não conseguem desabrochar. Ah, e aí foi quando eu me encontrei nesse mundo. E você sabe o que eu vi? Esses dias eu vi no teu Instagram, eu vi um post seu aleatório, assim. Porque eu sou aqueles caras que usam o Instagram assim, ó. E eu abro o celular e fico assim, ó. Não tenho o menor saco. Aham. Ou seja, eu vejo, se tiver muitos stories, eu vou até o terceiro. E aí eu já pulo. Porque eu vejo muito ali só pra... Ah, tá, vou ver o que tá rolando e saio. E aí eu vi um teu que eu assisti inteiro. Que foi uma questão que um cara, acho que falou da tua maquiagem. Eu achei o máximo aquele teu vídeo. Eu sou artificial. Tenho sobrancelha pochete, tenho silicone. Eu tenho... Aí eu achei aquilo muito legal. Porque é muito real, né? Você não tem que ficar fingindo. Eu achei aquilo o máximo. Ali eu já admirei. Falei, top. Ainda bem que essa mulher vai conversar comigo. Isso é bem legal. Então você dá essa... E eu vi que você tava falando com o teu público feminino ali naquele vídeo, né? Mostrando esse tipo... E aí você deu a resposta pro cara lá. E de uma forma educada, né? Educada, com classe. Serena. Mas ali é a verdade nua e crua realmente, né? É o que as mulheres escutam nas redes sociais. Porque o mundo é muito cruel. O mundo na internet, né? A terra sem lei, como eles falam. Então é o famoso aquele meme que tem lá, né? A pessoa criticando... Ah, sabe? Igual a coitada da... 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 Não é Grazi? A mulher do belo. Graciane. Graciane Barbosa. Linda, maravilhosa. Mas ela recebe muitas críticas, né? Por ter um abdômen. Eles falam... Ah, o corpo tá ficando muito masculino. Ela recebe muitas críticas. A gente olha... Eu, assim, da internet, nunca vi. Mas deve ser... Muitas. Sério? Muitas. E aí a gente vê por trás quem tá criticando, né? É. Uma pessoa que não cuida da saúde. Ali só, pipoquinha, nananã. Então, as pessoas na internet são muito assim. De apontar o dedo, mas sem olhar... Exatamente. A covardia é o que tá atrás da tela ali, né? Exatamente. Na tua frente não vai falar nada. Então, como eu sempre tive essa coragem de botar a cara tapa... Então, quando é que hoje a postura que eu tenho na internet, esse tipo de comentário não chega até mim. Eu imagino que tenha muito, mas as pessoas não têm essa coragem de vir e comentar na minha publicação ou me mandar um direct, como aconteceu ali. Mas quando acontece, eu faço questão de mostrar, olha, como lidar com isso. Não deixar isso interferir no seu dia a dia, ou quem você é. Porque ali é real. Muitas mulheres poderiam se acuar, baixar a cabeça, de... Ah, eu uso muita maquiagem, isso é muito difícil, então eu não vou usar mais. Sendo que... Quem é aquela pessoa na vida dela? Eu não tinha respondido um caguei pra você, meu amigo. Caguei, vai, cuidado. Você paga meus boletos? É tipo assim. Você paga meu boleto? Cara, no dia que você pagar meu boleto, a gente conversa do teu gosto. Ah, pro inferno, né? Mas é real. Muita pessoa absorve aquele comentário e como aquela opinião valesse mesmo e deixa de ser quem ela é por medo da opinião dessas pessoas que não se importam. A gente nunca vai agradar todo mundo. Então, acho muito importante mostrar pra elas que não se deixem abater com esse tipo de comentário que sempre vai ter. Sim. Eu não me abalo não. Vai falar... Eu também. Mas se me xingar, vou xingar também. Feliz. Eu tenho a raiva dessa galera. É tão mais simples. Você só fecha o browser. Muda o vídeo. Você tem um milhão de vídeos. Não tá gostando? Troca. Assiste outro. O cara quer olhar, assistir tudo pra te xingar. O cara tá perdendo o tempo da vida dele só pra te detonar. Cara, quanto coitado uma pessoa dessa é. Não gostou? Fecha, pula pro outro. Né? É simples. Mas voltando. Você começou no mundo tantra. Já tô ficando esperto no mundo tantra. e como é que foi esse início? Você começou como? Só estudando? Onde é? Eu quero saber até onde você chegou aqui. Com um canal gigante, com um show online, com um Instagram bombado. Essa trajetória. Essa trajetória. Como começou? Como foi os primeiros passos? É que você tem uma clínica também. Depois você vai me contar um pouco. É clínica? É. Centro de terapia, né? Centro de terapia. Mas pode ser chamado de clínica também. Então. Aí tive ali o primeiro contato. Tive o meu primeiro pré-julgamento sobre. Aí confesso que foi através da leitura que eu comecei a ter uma... Abrir o olhar pra esse universo diferente. E cada vez que eu lia mais, aí eu mergulhava mais. E eu comecei a ver que aquilo tinha um grande potencial de reeducação sexual. Né? Que é o que a gente tava até conversando nos bastidores. Que é justamente, tipo... Ah, ok. Tô iniciando a minha vida sexual ali. Sou um pré-adolescente, né? Quero me preparar pra minha primeira vez. Onde é que eu vou aprender a como fazer sexo? É, porque a molecada dessa idade, ela acha que aprende que nem você falou. No filme pornô, viu um vídeo teu que você fala? Vídeo pornô é... Entretenimento. Entretenimento. Não é educativo. Exatamente. É entretenimento mesmo. É, o moleque acha que é aquilo. Que é o mais engraçado. Acha que vai entrar... O cara vai... Vou virar entregador de pizza, porque vai abrir uma mulher e vai me pegar. E é onde surge a fantasia também, né? Porque vê ali... Exatamente. Acha que aquilo é real. A molecada crescer. Acha que aquilo é real. Vai ser mó fácil. Nossa. É, e é tenso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como isso afeta também a cabeça das mulheres. Que é o que mais sofre em relação à vida sexual também. Por conta do filme pornô. Aham. Mas... E aí a gente começa a ver que tem uma grande censura hoje pra falar sobre sexualidade. Só que é um conteúdo necessário. É uma educação sexual. A gente não tem na escola, né? Na escola a gente só tem aquela aula ensinando a botar a camisinha na banana. Na banana, lembro. Ou mostrando a camisinha feminina. E a criançada toda dando risada. Ninguém tava prestando atenção. E aí, mãe. Eles ensinam numa idade que a mulher... É quem? É, tipo... Todo mundo que vem. Encher de água e jogar no amiguinho. Tipo assim, quem nunca? Então, eu tava... É uma fase... É uma comunicação ainda um pouco distorcida, difícil. Porque o professor às vezes tem vergonha de falar. Os pais, menos ainda, né? Os pais não vão falar. Você sabe? Não. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho três meninos. Eu tenho um de 17, um de 12. Eu não... Quando chegou nessa curva de 17, eu fiquei nervoso. Aí a mãe deles falou... Eu falei... Meu, resolve aí. Eu acho que ele tá se masturbando. Eu falei... Você quer que eu faça o quê? Não, você tem que conversar com ele. O quê? Eu me apavorei. Eu não consegui. Ela falou... Puta, mas que isso é um... Porcaira, isso é um merda, né? Deixa que eu resolvo, então. Ela foi lá e falou... Porque eu me senti desconfortável. Eu não sabia o que falar. Entendeu? Porque também não tive esse preparo. Então, eu imagino que quando o meu pai... Ó, o meu pai tentou... O senhor Cilhão lá... Tentou vir falar comigo sobre isso. Sei lá que idade que eu tava. Mas eu já tinha beijado na boca. Sei lá se eu já tinha experimentado. Tava meio tarde. Então, a criançada já tá bem mais à frente do que os pais acham. Mas acho que você ainda tá lá brincando de botar na banana. Sei lá. Com a Barbie. Né? Com a Barbie. Daí ele falou pra mim, tipo... Ah, eu sei que você tá chegando em tal idade. Daqui a pouco você vai sentir uma coceirinha. Eu me lembro até o judeu pensando em uma coceirinha. Então, eu não sei. É isso aqui. Que bosta. Que coisa... Não, pai. Para. Tipo... Não continua. Eu não sabia o que falar pro meu filho. Eu não sabia que em estágio ele tava. Eu não sabia se ele já tava fazendo aquilo há um tempão. Ou se ele tava descobrindo agora. O que eu vou ensinar pro moleque que o YouTube já não... O X Vídeos, o Gugu, não ensinou. O que eu vou falar pra ele? A única coisa que eu falei pra ele é... Capa, filho. Não encapa, não me faz filho. É isso. E esse conteúdo é importante. Porque justamente evita a gravidez indesejada. Evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Evita abuso sexual, abuso infantil. Então, aí eu ia chegar num ponto polêmico. Ajuda, porque é aquilo que você falou bem importante. Hoje, esses canais de pornografia online... Tá educando essa galera. Eu acredito que eles têm uma noção distorcida do que é real. Aí não sabe tratar uma mulher, por exemplo. Aí acha que é igual um pornô. Sim. A molecada vem com essa informação de internet. Se não tem uma base. Tá vindo de uma mulher que vai te falar. Não é assim, amiguinho. Não é desse jeito. Não é o filmezinho. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que esse é o ponto mais importante do teu negócio. Isso. E mostrar que esse assunto pode ser divertido. Não precisa ser polêmico. Nem falar bom. Não deve ser um assunto proibido de se conversar na mesa abertamente. Deve ser um assunto tranquilo. E quanto mais a gente deixa esse assunto de lado... Não, tipo, deixa pra depois, deixa pra depois. Não é importante. Mas acontece as coisas ruins também, de abuso. Porque como é que a criança, né? A adolescente ali vai saber o que pode e o que não pode tocar no corpo dele. Então, é um assunto muito importante falando desse lado mais obscuro, né? Sim. Isso também de adolescentes aí com 14, 13, 15 anos que têm gravidez indesejada. Imagina, pais se tornando... Crianças se tornando pais com 16 anos. Então, a gente tá falando de conteúdo educativo. Falar sobre sexo é um conteúdo educativo. E lá na frente vai evitar que tenham tantas pessoas infelizes na sua vida sexual. Porque tem muitos casais aí adultos, 30 anos, que um não consegue falar sobre sexo com o outro. Porque ainda é um assunto tabu mesmo dentro de um relacionamento. Você não consegue falar com a sua esposa. Exatamente. De como eu quero ser tocado no sexo. O que eu mais escuto dentro dos atendimentos é tipo... Ai, minha mulher não se solta. Mas você já experimentou falar pra ela como você gostaria. Já tentou saber... Ou a minha mulher não tem interesse sexual. Como que a mulher vai ter interesse no sexo? Sendo que o sexo não é bom pra ela. Ah, exatamente. Então, opa, se a tua parceira não tem interesse, alguma coisa precisa ser melhorada. E aí vai ficando ruim pro cara também. Ele vai vendo, vai sentindo... Brustrações, disfunções. Aí começa a ter origem de ejaculação precoce, ejaculação retardada, impotência. Sim. Não? Então, é muito sério mesmo. Precisa mesmo ter essa naturalidade de falar sobre sexualidade. Você deve falar com bastante casais, né? Que já estão com casamento na forca. Ixi, no direct ali, no Instagram, que eu mais recebo desabafo, assim, mas de textão, contando a história inteira ali. E é bem triste ler tudo que eu escuto ali. É coisas bem pesadas que você imagina que nem acontece, assim, mas de... Ah, de todas as possibilidades, assim. Mas as pessoas são muito infelizes na sua vida sexual. Só porque não tem coragem de falar sobre sexo. Eu até postei uma postagem recentemente falando... Mas quando a gente escolhe alguém pra, né, acompanhar você na sua trajetória da sua vida, né? Quando você entra num relacionamento, você escolheu aquela pessoa pra caminhar do seu lado. Então é o seu parceiro de vida. Sim. Ou o seu parceiro pra vida. Se eu tenho vergonha de falar sobre sexo com meu parceiro, significa que eu não confio no meu parceiro. Então qual foi o critério pra você escolher aquela pessoa pra andar ao seu lado se você não confia nela? Tem que ser o seu melhor amigo. Mas eu já tive esse... Aí que tá. Eu já tive um relacionamento de eu chegar pra mulher e falar... E o que você gosta? Você gosta disso? Ficou constrangida e escapou. Aí fica naquele limbo. Você não descobre. É. Também tem a questão da criação, né? A religião limita muito a mulher. Tem a criação que ela teve. Às vezes foi algo muito rigoroso. Então a criação conta muito do comportamento da pessoa, do homem e mulher lá na frente. Ah, tá. Desde a educação do homem adolescente de como tratar uma mulher na cama. Quando ela diz não é não. Ou o que ela gosta. A preliminar, clitóris, né? A varinha mágica, ponto G. Qualquer ordem de mexer com cada coisa aqui. Então, tipo, isso... Ele não aprende como lidar com uma mulher. Então ele vai lá, assiste o filme pornô, vê aquela parafernada toda. Aquela socação, velocidade 5 do crel. É. Sem botão cuspe ali, sem preliminar. E vai daquele jeito. Exatamente. É escrotão, né? Bem escrotão. E na real a gente sabe que não é aquilo, né? É. Tipo, nada impede. Não significa que as mulheres não gostam de uma pegada. Sim. Mas a gente precisa, no mínimo, entender como funciona o corpo feminino. Tem a resposta sexual da mulher, que é mais lenta. Tem uma diferença de cerca de 10 minutos do que o homem. Ah, é? Então, digamos assim. Só para começar a ter uma ideia de como precisamos entender mais... No fim desse papo eu vou parecer um virgem. Eu vou ficar assim... Hã? 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 Então, tipo, o homem, né? Isso não sou eu falando, porque eu sou, né? Vamos dizer assim, só uma terapeuta holística, mas comprovada já em estudos científicos do corpo humano, né? O homem, para sentir um prazer de 0 a 10, digamos assim, tocou no corpo do homem e já está sentindo muito prazer, ele leva de 2 a 5 minutos. Tá. E o homem é muito visual. Sim. Ele se estimula muito visualmente. Sim. Então, a mulher chegou do trabalho, a mulher vai lá abrir o hobby, está com uma super lingerie ou não vou te esperando. Pronto. Sim. Ele já está pronto pro ato e vai estar curtindo desde o primeiro contato físico, né? Já a mulher, ela tem uma diferença de 10 a 15 minutos pra chegar nesse mesmo pico de excitação que o homem levou 2 ou 5 minutos. Então, no mínimo, 10 minutos de diferença. Então, quando a mulher está começando a curtir lá no meio do sexo, o homem já está vermelho, que não está muito a segurar mais. Então, tem essa diferença. Então, se não tiver preliminar, que é o famoso fogão, a lenha, a mulher, se não tiver esse aquecimento, esse preparo pra mulher relaxar toda a musculatura intravaginal, pra quando ter penetração, esse encaixe ser gostoso, esse contato físico ser gostoso pra ela, ela vai começar a gostar só lá no final, quando o cara já não está aguentando está no fim, é segundos. Eu fiz até uma pesquisa dos meus seguidores ali, quanto tempo mais ou menos levava as relações sexuais deles. E deu ali que era, no máximo, 20 minutos de relação sexual. Aí, se a gente lembra, quanto tempo a mulher leva pra ficar excitada? Ah, então, ela curtiu 10 minutos. Sobrou 5 ou 10 minutos. Então, ela não vai enxergar o orgasmo? Pois é, as contas. Então, quantas mulheres nunca experimentaram um orgasmo? Mulheres adultas, tipo, mandam mensagem pra mim, ah, Lisha, eu nunca tive um orgasmo, 30 anos, 40 anos ou mais. E o mais triste que elas perguntam, será que eu tenho algum problema? Então, elas acham que o problema é com elas, entendeu? Então, é muito... Isso vai bloqueando elas, né? Com certeza. E imagina, isso se torna um desespero também. De repente, o sexo se torna aquela competição de quem enxerga o orgasmo primeiro, ou eu faço tudo aquilo somente pra chegar ao orgasmo. Então, se torna uma relação sexual mecânica, artificial, porque eu vou ali só com o único objetivo, eu não tô curtindo o momento. Eu nem tô sentindo o seu beijo, as suas carícias, contato físico, o peito palpitando ali, eu só tô focada no orgasmo. E aí, de repente, tipo, se chegar a um clímax, vai ser um clímax, tipo, sabe, tipo, segundos, se esvai, daí você pensa, nossa, fiz tudo aquilo pra só isso. E vai ser um orgasmo, que eu brinco que o orgasmo tem uma escala rígida. Você pode sempre chegar ao orgasmo, mas tem orgasmos fraquinhos, orgasmos medianos, e orgasmos que vão fazer você estremecer as pernas lá, expandir a sua consciência, ter hiper-orgasmos, que é sentido pro corpo todo. São todos orgasmos, só que dependendo do aquecimento. Eu posso chegar ao clímax, a mulher quando sabe se tocar, ela pode ali, tocar o seu clitóris ali, junto com o ponto G, usar um vibrador, de uma forma apelativa, na velocidade máxima, e em cinco minutinhos eu cheguei ao orgasmo. Vai ser um orgasmo curtinho, um orgasmo mais fraco. Por quê? Porque eu não preparei o meu corpo pra essa energia sexual se expandir no meu corpo todo, pra quando eu chegar ao orgasmo, eu sentir orgasmo no corpo todo, como se o meu corpo inteiro estivesse sentindo orgasmo, dos pés da cabeça. Então, imagina a proporção maior do que só ir direto a ponto. Então, tem muito conhecimento, muita técnica ali pra você aumentar a potência no seu orgasmo. Aí foi isso que foi te atraindo, voltando ali pro mundo tantra. Exatamente. Mas você tinha, na época, algum tipo desses problemas? Não. Era só que foi curiosidade. Eu sempre fui uma mulher muito curiosa com o meu próprio corpo. Então, eu já me conheci muito. Já me toquei muito, já me conheci muito. Então, eu me conhecia. Mas, eu sabia a dificuldade que era das mulheres se permitirem. Porque mesmo quando a gente fala pra uma mulher, olha, pra você saber como chegar ao orgasmo, você não pode depender do seu parceiro. Você tem que aprender, primeiramente, a chegar lá sozinha. E pra isso, eu tenho uma lição de casa. Que é se masturbar. Mas a palavra masturbação já traz um monte de crença limitante, um monte de tabu, um monte de preconceito, sabe? Um monte de opinião. Aí a mulher fala, ai, mas eu não consigo me tocar sozinha. Isso eu já ouvi bastante. É, é muito comum. Fazer a cara feia, né? Isso, porque daí associa novamente lá como algo pornográfico, algo erótico, algo sujo, impróprio, enfim. Não, isso é verdade. E aí, como que a mulher vai saber aonde que ela gosta de ser tocada, qual o ritmo dela? Porque cada mulher gosta de uma potência, uma velocidade, né? Qual é a pegada? Eu preciso me tocar pra eu saber como o meu corpo vai reagir. Ou quanto tempo eu levo pra ter a minha excitação, meu pico de excitação. Pra eu chegar a um orgasmo. Como que é a sensação de estar lá? Porque muita mulher chega e não sabe. Porque elas pensam que saia alguma coisa dali igual o homem. Tem uma ejaculação, um líquido. Bom, mas aí também é muito... É muito... Peraí. O mundo de hoje não tem essa noção? Não, isso é muito comum. Muito comum. Porque daí nós voltamos mais uma vez pro filme do entretenimento lá que mostra a mulher esguichando. Sim. E aí a mulher associa que não, a mulher tem ejaculação igual o homem. Então ela tem o pico do prazer, tem o orgasmo, mas como não sai nada... Ela acha que... O parceiro pergunta, ah, e aí, gozou? Então fica, tipo, será? Não sei. Gozei? E elas vão perguntar pra mim. Ah, a gente já gozei? Ah, você tá brincando! Ah, aconteceu isso, eu gozei? Pergunta pra mim, tipo, ah, já aconteceu isso, isso e isso, mas não saiu nada, minha perna tremeu, e não sei o que, não sei o que lá, mas isso foi um orgasmo? Então tem essa falta de informação e autoconhecimento corporal, que ela só vai ter se tocando. Quando essa mulher te procura, na verdade, quando ela não é o problema e às vezes é o marido, você tem que falar com o marido ou você não chega nesse... ela traz o marido junto? Não? Depende. Se for ali um desabafo na rede social mesmo, o contato é com ela. Vou indicar os vídeos que já estão lá no YouTube, vou falar que ela precisa ser a melhor amiga do corpo dela primeiro, quebrar esses tabus, esse medo, né, de tocar, pra ela tentar tirar esse olhar tão pecaminoso, né, da sexualidade, que ela tem que se permitir sentir prazer, que ela não pode esperar o conhecimento do parceiro, porque daí a gente começa a jogar uma sobrecarga enorme pra vocês, homens. Total, porque a gente entra no jogo ali pensando, beleza, como é que eu, principalmente a primeira vez com uma mulher, você fica, beleza, onde é que eu vou? O que que será? E cada mulher é de um jeito. É. E cada mulher é de um jeito, e aí você tem que ficar descobrindo. Tempo! Apareceu lá o Gugu. Tempo! Aí você... E aí? Correndo de falar, o que que eu tô fazendo aqui? Aí você vê a cara, você tem que ficar aí e ali. Cara, é uma missão aqui, isso é uma missão. Sim, é difícil, e aí, de repente, né, o homem é o super-herói ali, elas olham pra vocês assim, como se vocês fossem chegar e resolver toda a vida sexual delas e fazer ela chegar ao orgasmo de primeira e sempre, e contar pra ela como o corpo dela funciona. Não tem nenhum homem nesse... Isso é verdade. Isso é verdade. Não tem nenhum homem que, na primeira vez que vai transar com uma mulher, ele não queira bancar o ator pornô, pra impressionar. Isso é fato, né? É a maioria que vai apavorar, não aguenta cinco minutos, mas vai lá querer bancar o ator pornô, achando que é isso que vai apavorar. Fala pra essa galera que tá errado esse caminho. Ou não, é isso mesmo? Não, não, é o contrário mesmo. Porque aí ali, cada um tá fazendo um show particular, é como se fosse uma disputa de ego. Ah, tá. A mulher querendo impressionar ou segurar aquele boy que ela tava lá esperando há tanto tempo pra sair com ele, mostrar que é boa... É uma luta de ego. Ela querendo mostrar que é boa de cama e o homem também, né? Então é importante essa luta de ego. Ou não? Se é uma luta de ego... Então, aí parece que são dois querendo mostrar quem é o melhor. Mas e aí? Tipo, cadê a entrega? Cadê curtir o momento? No Tantra, a gente fala que o sexo pode ser tão prazeroso quanto o orgasmo, desde a mensagem, a gente fala que o preliminário é desde a mensagem que fala e aí, quero te ver hoje. Eu vou te pegar pra jantar. Então você já começa a imaginar o que vai acontecer. O trabalho ritual. Essa fantasia, esse mistério, essa provocação, né? E no Tantra, pra quem entende e estuda Tantra, a gente fala que é o famoso sexo tântrico, desde o primeiro beijo é muito prazeroso. Por quê? Porque você não entra com uma afobação e nem querendo impressionar o outro. Você se permite e você está totalmente despido do seu ego, das suas cobranças, dos seus medos, né? Você está se mostrando completamente nua de corpo e alma pra aquela pessoa. Certo. E de repente o beijo não é só um beijo pra arrancar a roupa. O beijo já é algo, sabe, que queima, que acende uma chama, que dá excitação. E aí o toque, o calor um do outro, a penetração é só um detalhe. Tanto que demora pra acontecer penetração no sexo tântrico. Depois, quando acontece, é só pra um sentir a pulsação dentro do outro, esse encaixe. Nossa, que legal, que baita ritual. O sexo tântrico dura o dia inteiro, uma hora inteira, horas e horas, ou que nem se permite chegar ao orgasmo. Então tem várias maneiras, mas é desacelerar o tempo, curtir o sexo. O sexo é bom do início ao fim. Orgasmo tem que ser uma consequência daquele momento. O sexo é tão bom, tão bom, que faz você ter um orgasmo. E não fazer tudo aquilo lá só pra chegar ao orgasmo. Tem uma grande diferença. Então, calma. Claro que a primeira vez tem essa questão de... Curtir a trajetória, não é só o sucesso. É tudo mais normal, quem nunca, né? Mas se permitir deixar o ego um pouco de lado e curtir aquilo mesmo. Se entregar de corpo e alma. A gente fala corpo e mente, né? Deixar você ficar sem medo dos julgamentos e só ir. Só sentir o embalo do outro e daí você tá realmente curtindo o sexo e aí vai evitar muito essa questão de o que ela vai achar nisso aqui, vai impressionar, não é, não é. Isso dá pra conduzir muito antes de acontecer, do ato em si acontecer. Também, é. Dá pra conduzir. Sem ser um... Ficar essa guerra de ego o caminho inteiro. Agora, beleza. Estudou. Você estudou. Já entendemos que você entende muito. E aí... Que momento você se profissionalizou? Que momento você falou? Isso vai ser a minha carreira. Que é uma coisa você... Lula, tem que... A minha marquinha aqui sumiu. Que momento que você começou a trazer isso como carreira? Daí eu tive... Quando eu realmente identifiquei o que realmente era, eu falei, puxa, tenho super interesse nisso. Preciso saber mais e preciso compartilhar pra mais pessoas. Então, eu abracei aquilo como se fosse uma missão de vida. Não pode ficar só pra mim. Entendi. Eu preciso contar... Sabe aquilo que fala... Que começa pelas amizades, né? Eu preciso ajudar as minhas amigas. Que de repente ganhe uma proporção maior, uma proporção maior. E aí eu comecei a usar atendimentos profissionalmente. Fui atrás da minha capacitação, curso, obviamente. Porque muitas pessoas acham que trabalhar com a massagem trântrica, ou ser um terapeuta tanto que assistir um vídeo na internet e pronto. Ah, sim. A gente vai e fala que tem nível amador e nível profissional. Então, você pode aprender uma massagem trântrica com um vídeo na internet e fazer no seu parceiro, que vai levar a loucura. mais a partir do momento. É, garçã, hein? Se deu bem, hein? Olha lá! O namorado dela tá aqui. O cara se deu bem, né, garoto? Se deu bem. Mas não dá um apavoro? Não dá um medo, assim? Mulher dessa manja tudo, você fala Meu Deus, cara, e agora? E o ego? Ah, acho que isso. Às vezes eu só fui esperando. Aquele negócio, você que manda e acabou. Você manda. Você manda. Eu sou aqui, ó. Use-me. Tô aqui à disposição. Não, mas eu peguei ele de jeito nenhum e falei Você vai aprender, porque eu quero receber também. Aí! Sabe? Sabe muita coisa já. E aí chegou ao ponto de aprender um nível de atender outras pessoas. Aí tem um assunto que é muito importante trazer, até aqui no seu quadro, no seu programa também, que a gente tem que ter essa noção e essa responsabilidade. Bom, me identifiquei com isso, também quero ajudar outras pessoas, quero atender profissionalmente. A gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade, porque vai chegar outras pessoas na sua frente com traumas, com abusos sexuais, com bloqueios emocionais. Como você vai lidar com aquela pessoa? Você tem conteúdo, capacidade suficiente pra atender aquela pessoa? Saber preparar ela para a massagem tântrica? Porque o atendimento de tanta não é só chegar, deitar, tirar a roupa e uuuhu! Né? Tudo acontece. É um atendimento terapêutico. Por mais que a pessoa vá por curiosidade, porque ouviu falar que a massagem tântrica proporciona orgasmos super intensos, ok, mas mesmo assim eu preciso saber quem é você. Você vai chegar no meu atendimento, eu preciso saber, prazer, Daniel, ok. Daniel, o que que te trouxe aqui? O que que você busca com essa massagem? Você quer só sentir mais prazer? Mas como é a sua vida sexual hoje? Alguma coisa despertou interesse aqui, eu preciso que você me traga. Ou aí você vai trazer, ah, meu relacionamento não tá indo muito bem, minha parceira não tá tendo tanto interesse sexual. Ou acontece muito, né, quando tem o primeiro filho. Aí acaba tendo essa falta de repetite, mais da mulher ou do homem, entender essas fases. Aí eu como mulher vou explicar o que pode estar acontecendo na cabeça da parceira pro homem ser compreensível. Como tirar ela, né, daquela situação. Então tem todo esse preparo antes. Aí eu te explico como que vai ser a experiência, o que vai acontecer aí, o que não pode acontecer. Porque muita gente acha que a massagem interna que é milagrosa. Você chega ali pra tratar a ejaculação precoce, você vai receber uma massagem e vai sair dali maravilhoso, curado. E aí quando isso não alcança a expectativa, sai frustrado. Então a gente precisa preparar. Olha, é um acompanhamento terapêutico, como qualquer terapia. Precisamos ter uma continuidade. Mas se fizer isso e isso, você vai começar a sentir os benefícios. Tem lição de casa pra fazer, exercíciozinhos. Então é bem legal. Então a gente prepara pra receber o ritual da massagem tântrica. E ela não começa diretamente no genital. Primeiro a gente mostra que o seu corpo inteiro é orgástico. Você pode sentir prazer na orelha, no ombro, em todas as partes do seu corpo. Você é estimulado com toques que não fazem parte da sua rotina sexual. Então pegada, corpo a corpo, lábios, contato do genital. Nada disso é usado na massagem tântrica. Porque isso você já conhece. Eu entendi. São sensações que você já chega sozinho lá. Não precisa de um terapeuta. Tá. Então o terapeuta vai trabalhar técnicas diferentes, estímulos diferentes, que são bem mais superficiais, pra trabalhar mais com a sua energia sexual. Essa energia Kundalini, que é uma energia muito poderosa. A gente vai despertar essa energia, espalhar pro seu corpo todo, como eu falei. Trazer essa sensação, vamos traduzir, né? De excitação no corpo todo. Pra que quando começar a trabalhar o seu genital, tudo que eu trabalho no seu pênis ainda seja refletido no corpo todo. Aí quando, olha só, ainda passou um tempão. Quando for chegar o momento do ápice, ali do seu orgasmo, você sentir o seu corpo todo vibrando e sentindo essa sensação de prazer, de orgasmo. E mesmo depois do orgasmo, a experiência continua, porque a gente quer mostrar pra você o que vem além do orgasmo. Pra que o orgasmo comece a se tornar uma consequência e não o único objetivo. Aí de repente você emenda um segundo, um terceiro, aí começa a ter orgasmos por tempo, por minutos. Caramba! Então é um ritual de que dura mais ou menos uma hora e meia. Então é uma experiência bem legal. Mas lá no teu espaço, em quanto tempo o cara fica, ou a mulher, sei lá, o paciente fica top? Então o atendimento a gente monta ele em média uma hora e meia de atendimento. Tá. Não, não, não. Todo o tempo de atendimento. Quanto dias, quantos meses o tratamento? Depende da causa da busca daquela pessoa. Ah, entendi. Então digamos que duas pessoas buscaram a massagem pelo mesmo objetivo. Dois homens que não conseguem controlar o momento do orgasmo, né? De ejaculação precoce. Pro A e pro B, vai ser tempos diferentes. Porque a rotina sexual dele, a história dele é uma e a do outro é outra. Como ele vai colocar em prática os meus exercícios de casa, o que eu vou falar, que ele tem que mudar o olhar pra sexualidade. Então depende de como ele vai se comportar depois da sessão, durante a sessão. Então tem muitas variações. Tem pessoas que podem sentir um grande efeito na primeira sessão. Tem pessoas que vão precisar levar cinco sessões. Então depende muito de pessoa pra pessoa. Depende de pessoa pra pessoa, tá? Não é uma receita pronta. Isso. Vai mesmo na conversa, nos primeiros testes, você vai avaliando ali, vai tirando o melhor de cada um. Isso. Eu preciso sentir no retorno o quanto ele evoluiu, se ele levou a sério. Também eu brinco, né? Ah, qual que é o retorno de um atendimento e outro? Depende. Eu preciso que você tenha pelo menos uma atividade sexual entre uma sessão e outra. Pra você me dar um feedback de como melhorou. Porque se você me voltou, mas não teve nenhuma relação sexual neste momento, como a gente vai saber se você conseguiu entrar mais confiante no sexo e teve uma melhora ou não. Então esse retorno também vai dependendo de pessoa pra pessoa. Ou se a pessoa, não tenho a vida sexual ativa, não tenho parceira nenhuma, não sei enxergar em mulher nenhuma. Como que eu consigo me resolver? Ah, daí eu vou dar uns exercícios individuais pra ele fazer, digamos assim. E falar pra ele, existe o Tinder. Tipo assim também. Vai no Badu. É Badu? Eu não sei. Eu não sei também. É Tinder. Vai nos aplicativos aí, amigo. Se desenrola aí, se vira. É. Aí você abriu a clínica. Isso. Daí eu senti a necessidade de ter o meu próprio espaço de atendimento. O canal veio depois. Você me contou que o canal veio bem depois. Veio depois. Aí eu tive o meu primeiro espaço, que daí foi o de Vale, né? Aqui no Batel, em Curitiba. E aí, montei o meu primeiro espaço, porque daí, querendo ou não, já tinha o meu método de atendimento. Porque daí eu não aprendi apenas a massagem tântrica. Aí eu fui me especializar em outras terapias holísticas. Eu fiz aí Reiki, né? Pra trabalhar com chakras ali também, já que a gente precisa equilibrar as energias, traumas e tudo mais. Aí eu fui fazer o curso também de Barra de Axis, que é uma outra terapia que trabalha com reprogramação mental, trabalhando crenças. Então tem tudo a ver. Barra, como é que chama? Barra de Axis. Barra de Axis. Isso. É uma outra terapia holística que daí trabalha realmente com as opiniões formadas que o seu subconsciente já tem sobre algo. Sobre me permitir sentir prazer, sobre o que me falaram que mulher pode ou não pode. Porque a criação de homem e mulher é diferente, né? Justamente, como você estava contando do seu filho. Quando o homem está iniciando a sua vida sexual, ou pega o filho lá, se tocando dentro do quarto, os pais agem com mais naturalidade. Ou a mulher, a mãe vai lá falar pro pai, nossa, peguei fulani isso e tocando, o que a gente faz? O pai vai falar, não, deixa ele, tá na idade, tá se desenvolvendo. Que bom que ele tá começando a vida. A minha mulher, a mãe dos meus filhos, ela uma vez, eu vi isso em casa, tava falando, pô, parece uma rodízio de água, não sei o que. Que é recente isso aí, né, rodízio de água. Meu, ela deu umas porradas na porta, falou, vai acabar. Porque tava só na água da caixa, né, que já tinha cortado. Vai bater punha em outro lugar, caralho! Provavelmente assim, tava ali traumatizando o moleque. Ah, tá acabando a água da caixa! Acabou na hora. Acabou na hora. Tô, tua mãe, não é nem te pegar, é te arregaçar. É uma humilhação. Eu olhei e falei, nossa, que medo. Então, tipo, é totalmente diferente. Chega a ser cômico, né, pro homem, né? Mas e a mulher? Sim. Quem incentiva ela a tocar o corpo dela? Pelo contrário, o que a gente escuta é, menino não pode fazer isso, tira a mão de dentro da calcinha, não deixa tocar aí, não bota a mão aí que é sujo. E essa frase, essa região é suja? Mas existe também um limite, um limite de idade aí, né? Um limite de tempo pra isso acontecer. Ou é no tempo de cada um? Eu acho que é totalmente individual. Uma simples frase pode gerar um bloqueio emocional. Entendi. E pode aparecer só lá na fase adulta. Entendi. Até o parceiro pedir, ah, digamos, quer ver a parceira se tocando. Ela não consegue botar a mão de jeito nenhum. Porque ela associa com aquela frase que ela teve lá que era suja. Então aí entra essa reprogramação mental também no barra de águas. Então é tudo interligado esse mundo lítico, é bem legal. Então, e daí, querendo ou não, acabou se tornando um método de atendimento próprio. Como preparar a pessoa antes. Você tem concorrentes aqui em Curitiba? Olha... Você falou que o seu atendimento é muito próprio, que agrega essas outras terapias. Você tem alguém do Tantra aqui em Curitiba? Em Curitiba tem outros espaços de atendimento, né? Mas como a forma de atendimento meu acabou se tornando algo particular, algum método de atendimento da Alixa, acabou se tornando algo mais individual do Odivali. Claro que daí acontece de algum profissional sair para algum outro lugar e levar a informação, óbvio, tranquilo. Mas o método de ensino é de acordo com as minhas vivências e opiniões sobre esse mundo da sexualidade, educação sexual. Eu sempre falo que o meu trabalho é reeducação sexual. E através da reeducação, deixar as pessoas mais felizes e realizadas. É, o cara tendo todo esse conhecimento é o cara mais feliz da Terra. Você ligar aí a bateria, né? E acaba rapidinho. Tem uma tomada ali, alcança? Não, não, mas o filtro de linha não tá ligado. Tem que ligar o filtro de linha. É, tem que botar na tomada. Desse tato, tá? Acho que eu tenho mania de desligar tudo. Quando a gente ficar muito tempo sem vir aqui, desregistro da água. Ah, tá. Uma vez eu estourou um cano aí, tava fechado. É, isso. Estourou o cano, inundou o café aqui, quatro mil de prejuízo. Então, eu tenho trauma. Eu apago tudo, tenho medo de pegar fogo, desligo o registro de água pra não ter vazamento. Mas voltando aí, quanto tempo você já tem a clínica? Você já falou aí que o seu perfil é muito... Perfil não, o seu atendimento é muito personalizado, né? Exclusivo. Quanto tempo você tem a clínica? O espaço de VAR tem mais ou menos uns... Cinco, seis. Já faz tempo. Olha, todo mundo tentando fazer as continhas. Mas é... Isso não fez, né? A continha, né? Tá, mais ou menos. Quatro, cinco anos. Eu não sei quanto tempo que a produtora falou que tem quatro anos, que é mais ou menos o que eu acredito pela uma conta de memória. Eu não marco data de nada, não ser aniversário dos meus filhos. Tipo assim, cinco, seis, seis anos. Aí chegou o ponto de... Aumentou a proporção de procura também, então foi a necessidade de eu ter uma equipe junto comigo, né? Pra conseguir dar conta na demanda. Pra ter uma equipe, eu tinha. E aí, de repente, a gente conseguiu algo que eu queria desde o início, que é atrair o público feminino. Porque a gente sabe que se permitir ter uma experiência, querendo ou não, sensual, que trabalha com a sua intimidade, é os homens que sempre se permitiram. Sim. Independente dele ir lá pra terapia ou por curiosidade, é sempre homem. Mulher sempre teve esse... Um pé atrás, um receio, mas também, mais uma vez, um pré-julgamento. Associa muito casa de massagem, sabe? Achando... Mesma opinião que eu tive lá atrás de massagem trântica, mas depois vai ter sexo com o profissional, o que que é isso? Então, não tinha muita curiosidade. Mas aí, quando a gente fez o nosso canal do YouTube... Isso que eu quero saber. Quando que começou o canal? Aí sentia essa necessidade de, gente, eu preciso mostrar pras pessoas e falar o que é massagem trântica. Você abriu o canal pra atrair mais mulher. E pra dizer o que é. O que é. Porque todo mundo... Tirar o bloqueio. Isso. Achava que massagem trântica era uma massagem com o final feliz. É verdade. Eu tava tentando lembrar qual que era a frase, final feliz. Massagem com o final feliz. Então, todo mundo tinha essa visão. Então, nunca que a mulher ia ir, né? Tá. Então, bom, então vou gravar alguns vídeos aqui pro canal do YouTube pras pessoas assistirem. Quando perguntarem pra mim o que que é, eu tô, o vídeo aqui. E aí sim, as mulheres começaram a ver ah, mas a gente tenta que é isso. Então, aí começaram a separar as coisas e começar a ter curiosidade. Aí começou a ter bastante procura do público feminino e eu fui ficando mais feliz ainda porque esse era o objetivo inicial. Porque, assim, o conteúdo sexual é pra ambos. Mas a gente sabe que quem sofre mais é a mulher. Sim. A mulher não é incentivada. Natural, pelo tudo que você vai ganhar. Sim, a gente sabe que é. E a sexualidade da mulher é tão mal explorada que as mulheres não conhecem o próprio corpo e os homens também não conhecem o corpo da mulher. Porque a referência que ele tem é a pornografia. Mas tempos de resposta sexual, o que é clitóris, quantos homens não sabem encontrar um clitóris ou um ponto G? Isso é bem comum também. Igual a gente tira, tem uns memes lá da mulher recebendo sexo oral. Então, aí é o meu lábio externo. É um pouquinho mais pra cá. Tá direcionando. Não, aí é, sei lá, você tá no lugar errado. É guiado. É, não sabe encontrar ali a anatomia do genital feminino. Então, aí começou a ter essa procura do público feminino. E aí foi quando a gente viu que, gente, tem muita gente que tem curiosidade. Aí as pessoas começaram a perguntar também, Ah, Lixia, eu não sou de Curitiba, quero muito conhecer esse espaço, ter uma experiência com uma cidade intântica, mas não tem a possibilidade de ir até essa cidade. Me indica algum local de confiança, da sua confiança aqui em São Paulo, aqui não sei na onde. E, gente, eu não viajo o mundo assim pra saber, né, tipo, imagina a responsabilidade de falar vai em tal lugar. Eu não sei que tipo de experiência ela vai estar lá, o que vai acontecer, se o espaço é sério ou não é, por acompanhar na rede social. Sim, não dá, não dá. É uma responsabilidade muito grande. Então, mais conteúdo e o curso online. O curso online. Porque daí eu vou ensinar como fazer no parceiro dela ou como o parceiro fazer nela, aí eu comecei a soltar, na verdade, antes do curso online, videoaulas gratuitas lá no canal. E aí, através, o primeiro vídeo hoje tá com 3 milhões de visualizações, que foi a videoaula 1 do episódio masculino. A mulher também tem muito mais interesse em aprender a dar prazer pro parceiro do que o homem. Ah! Ou seja, o homem gosta de acessar esse conteúdo mais pra benefício próprio, assistir. Egoísta. Homem escroto e burro. Tanto que o vídeo, a videoaula feminina ensinando a fazer na mulher também, tem acho que 2 milhões, mas tipo, é menos do que o masculino. E quem tá visualizando lá é as mulheres comentando, ah, dá pra fazer em mim mesma. E elas até comentam, cadê os homens falando o que fizeram nas mulheres aqui nesse vídeo? Então, os homens não vão atrás de aprender a dar prazer. eles se contentam muito com... Resolvi o meu lado. Né? Tipo, então tem essa diferença de interesse em aprender. Entendi. Então o público feminino sempre está buscando um impressionar o parceiro. E teu curso hoje, ele tem tanto atende homem como mulher. O curso online, eu entrei nesse mundo agora, então o primeiro, já que as minhas, o meu público na internet é o feminino, é o que você tava me pedindo, foi o curso masculino pra aprender a fazer no parceiro. Tá. Só que, já imaginando, né, a minha missão lá, eu coloquei uma mensagem oculta dentro desse curso, ensinei as aulas práticas, mas antes, eu comecei a ensinar pra elas quais eram os benefícios que ela poderia ter aplicando a massagem no parceiro. Porque querendo ou não, o que a mulher mais sente na cama? Insegurança. Então eu comecei a dizer pra ela, olha, com essas técnicas, você vai ir pra relação sexual muito mais segura, porque você vai saber como proporcionar prazer para o seu parceiro. Você vai ver e delirar nas suas mãos. E isso vai mexer com a sua autoestima, porque ela vai se sentir mais poderosa, mais sensual, mais segura. Então isso vai trazer benefícios pra ela também. E a partir do momento que a mulher entra mais solta na relação sexual, ela consegue expor mais o que ela quer. pedir mais. Ela se sente mais segura, confiança, né? Exatamente. E de repente se permite gemer mais, pedir, inovar em posições que antes ela tinha vergonha, né? De experimentar. Ou até mesmo de despertar o interesse no parceiro de caraca, onde é que você está aprendendo tudo isso? E não queria ficar pra trás, né? E aí você viu o interesse do parceiro e não, eu quero retribuir o que você fez. Teve alguns comentários bem legais lá no YouTube que a parceira fez no marido dela e comentou bem assim, meninas, deixem de ser bobas, eu fiz a massagem no meu parceiro e em troca eu ganhei uma viagem. Tá? Eu gostei. Eu estou jogando. Que legal. Dizem isso ao favor de vocês, peçam algo em troca. O meu marido agora, ai, quando eu vou ter a massagem de novo? Depende? Depende? Aquela joia, né? Aquela bolsa da Louis Vuitton que eu vi, tá em promoção. Vai lá, usa seu favor, é um benefício. E ao contrário, no vídeo feminino teve um seguidor que comentou que fez a massagem na parceira dele e em troca ele tinha ganhado, tipo, ele era do Nordeste, tipo, costumava ser um bolo de cuscuz, um bolo de fubá, sei lá o quê, que ele adorava, era o prato preferido dele, aí todo mundo comentou aí embaixo, tipo, cara, ele ganhou um bolo de sei lá o quê, tipo, todo empolgado, porque a mulher preparou um jantar consumir seu canal de ponta a ponta. É um comentário mais divertido do que o outro. Eu quero ganhar bolo também, não precisa ser aviado, aí o bolo já... Não, ele dá uma super... Teu alma de gordo? Uma pizza? Paga a pizza. É, o pessoal tava barganhando com o parceiro. Que da hora. E o canal é novo? É novo, tem um ano e... O canal, ele é meio antiguinho, só que como... Não, porque você levou a sério, porque todo mundo a gente abre canal e faz dois mil largas. o início era só pra falar o que era. Quando você levou ele a sério, quanto tempo? Ah, eu acho que... Um ano, um ano e pouco, vai, vamos botar aí pré-pandemia. Isso, mais ou menos assim. Tem 300 e... Quase 350 já. É, tá 330 e quebrados, assim, mil seguidores. Isso é muito, isso é muito... Isso mostra uma demanda reprimida. Sim. Porque, olha, eu já vi canal com gente famosa começar... Pô, você vê os podcasts, que é... o Vilela foi um que cresceu rápido em inteligência limitada. Chegou a 300 mil agora, mas cresceu rápido o quê? Acho que um ano. Em 300 mil. E o cara que já vem, convida muito, celebridade. Tem uma... Tem a velocidade. Você, em um ano, tem 330 mil. Existe uma... Existe a carência de mercado disso aí. Existe, tá claro. Pra mim, tá mais do que provado. Sim, e o que eu mais escuto ali das pessoas que acompanham o meu conteúdo... E o teu conteúdo é muito legal também no canal. Você fala bem, é de um jeito bacana... Trazendo esse conteúdo educativo disfarçado, sabe? Porque as pessoas, às vezes, quando tá muito, assim, muito sério, tem os dois lados, né? Quando tá muito sério, às vezes, tipo, uma leitura, um artigo, eu não vou ler, né? Mas quando alguém vem e traduz pra mim de uma forma mais divertida, mais leve, ou mostra, então a gente acaba prendendo mais atenção e a gente alcança o objetivo que é passar a mensagem. Por um outro lado, né? É um assunto que por si só já pode ser suado com o impróprio. Sim. Então tem que ter muito cuidado com a linguagem, como vai chamar os órgãos genitais, pra não causar ali uma... esqueci a palavra, mas tipo, um recuo na pessoa de imediato. Tipo, agora que eu me permiti aprender, dá prazer isso, não sei o que, não sei o que, palavras assim, não, 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 de repente a pessoa já, opa, acho que isso aqui não é pra mim e mais uma pessoa que se afasta dessa educação sexual. Então é importante ter todos os conteúdos, algo mais sério pra quem tá estudando em linha terapêutica, profissional, algo super descontraído pra quem já é mais liberal, extrovertido e um meio termo, que é pra conseguir pegar um pouco daqui, um pouco dali e espalhar mais essa informação. Então o meu objetivo de vida é isso, levar conteúdo educativo, trazendo uma reeducação sexual pras pessoas, pras pessoas ficarem felizes nessa vida sexual. Eu acho que assim, eu vou deixar aqui, então como é editado, vai estar na descrição, eu acho que já não tão vendo mais aqui, tão tudo no teu canal e vão ficar, porque um vídeo melhor que o outro e vão ficar por lá. se você não for ainda, não vai, espera terminar, depois você clica lá e fica lá 10 horas vendo conteúdo, eu acredito pelo que eu tô vendo, vai valer a pena. Não assisti todos, assisti alguns, mas eu acho que eu vou, eu vou, eu acho que eu não tinha noção que era, conversando com você agora, verdade, conversando com você agora, eu tive a noção como isso é importante, isso pode mudar um monte de jogo, muda a regra do jogo ali. Muda. Muda a regra do jogo, que você consegue ficar muito mais ligeiro aí com um monte de coisa, eu vou, eu vou meter a cara nesse canal aí, vou parar de ver porcaria nos canais de cinema, caguei pelos canais de cinema, pelos podcasts, eu vou ficar no teu canal ali um tempo. Tem muito vídeo? Vai ter, vai ter, agora vai dar pra maratoná-la. Você publica vídeo quanto com o tempo? Toda semana? Todo dia? Toda semana sim, natural, mas quantas vezes? Então, como a gente tem um espaço físico, hoje a gente ainda não consegue se doar completamente para o canal do YouTube. E vídeo pro YouTube, a gente gosta de fazer um trabalho bem feito, edição, você bem sabe como é. eu vi a tua edição, é bem produção. Então, é difícil você ter dois trabalhos e se dedicar. Eu fiquei com essa curiosidade. No começo, era só a gente que editava. Agora tem o editor. Isso, e agora a gente divide ali o trabalho de alguns vídeos com o editor. Ah, legal. Tá muito bom, a gente só. Soltar mais conteúdo ali, né? Mas a intenção agora é que o canal cresça mais, então a gente quer ter ali uma sequência, né, de vídeos, postar, começar com um vídeo por semana, depois ir por dois vídeos por semana, mas eu sou mais presente lá no Instagram, sempre tô respondendo nos stories ali, nos comentários. Mas fácil também, não tem toda essa produção, não tanto, né? Mas então, pelo menos uma vez por semana tem conteúdo novo ou cada 15 dias? Agora a gente tem conteúdo do... Não consigo prometer. Dei uma cobrada, né? Não consigo prometer. Porque eu tô desorganizado aqui também, já já eu vou ter lá quatro, meu objetivo é quatro. a intenção. A intenção é quatro por semana, não sei qual. A intenção é um, dois vídeos por semana. Tá. Eu acho que você vai crescer bem no YouTube. Aliás, eu acho que vai crescer bem a minha... Olha a minha pretensão. Que cara babaca. Você já tá grande no YouTube. Eu que tenho que ralar aqui pra crescer. Faz bastante propaganda no Instagram aqui, porque você vai pegar aquele 190 mil seguidores no Instagram e mandar vir aqui se inscrever. Corta esse pedacinho, vá, vem aqui se inscrever, você que segue ali. Alisha, eu tava chamando ela de Alisha aqui, é Alisha. Vem aqui, se inscreve no canal, vai ter bastante esse papo aqui. Não vou ter alguém tão especialista, mas eu vou ver se eu... Não. Mas já conversei aqui com nutricionista, pode te ajudar, emagrecer, ter autoestima. É isso. Tu tá envolvido, né? Teve a Poliana da clínica New York ali de estética. Então tem todo um monte de ali. Aqui tá conversando com a galera que manja da coisa. Claro que é com a nutricionista com a estética que eu fico me sentindo muito, principalmente com a nutricionista, né? Eu engordei 26 quilos na pandemia. 26? Eu era magrainho, eu era magrainho. Essa pandemia destruiu todo mundo, em todos os sentidos, né? Nossa! Em todos os sentidos! Quanto tempo temos de papo aqui? Maravilha, já tá na hora de eu perguntar pra ela. Não, tranquilo, eu vou fazer a pergunta, eu acho que você já... acho que já deu pra entender bem a tua trajetória, é muito legal. Mas agora, como é Curitiba Podcast, eu quero saber o que... Você é daqui? Você é nascida aqui? Sim, eu sou curitibana. Curitibana. Raiz! Raiz. Mas você não tem o sotaque? Eu reparo que tem um sotaque muito forte, que a grande maioria não tem o sotaque, mas todo mundo sabe que eu sou de São Paulo. O curitibano saca, mas eu não sei diferenciar. Você não sentiu o sotaque? Eu também não consigo ver esse sotaque das pessoas, não. O sotaque muito marcante é carioca e Santa Catarina, que eu acho. Nossa, a Catarina canta, né? Muito difícil de entender. Eu morei, eu morei em Bombinhas, e eu falo, gente, parece que essa galera é gringa, porque é difícil de entender. É tão rápido, de um jeito, com sotaque tão puxado. É tão... É marcante. É marcante. Você passa um dia conversando com um dos dois, o carioca ou catarinense, e você sai falando... Sai, sai, já falando uns arrastados ali. E eu só consigo identificar o curitibano por algumas palavras. Pote. Pote. O T. Pote. Aí eu sei que é curitibano. Você vai falar pote, eu sei que é curitibano. E o Paulo diz que fala pote. Entendeu? Ah, e a famosa vina também. Vina, é, não, se soltar um vina. Nossa, quando eu cheguei aqui que eu passei uma vergonha. Eu cheguei na... Dois dias aqui eu fui numa padaria tomar café da manhã e... E aí... Tava com café da manhã fazer almoço. E aí eu falei, moça... E era de salsicha. Salsicha. Era um salgado. Aquele sabe desenroladinho de salsicha? Divina aqui? E eu falava, moça, e esse aqui? É esse divina? Eu falava, não, moça. Esse aqui? É, divina. Eu falei, não, moça. Esse de salsicha. Divina, senhor. Eu falei, aí eu fiquei com você. Putz, mas tá me sacaneando. Que porra, e o que que é vina? Aí eu falei, aí eu fiquei bravo assim, eu falei, meu, não é possível. Falei, moça, abaixa aí no vidro. É esse aqui, ó. Então, senhor, o divina. Aí eu falei, tá, me dá isso aí. Aí eu fiquei... Saí. Todo mundo cai dentro. Aí eu saí, falei, e falei, meu, liguei pra Aline, né? Eu falei, meu, o que que é vina? Ah, não te falei, é salsicha. E no sul, que eu tenho uma parte da minha família, meus irmãos são gaúchos, que foi uma das coisas mais engraçadas, eles não chamam de vaso sanitário ou privada, é patente. Aqui eu nem sei, misturam, chamam todos aqui, eu acho. O que? Aqui mistura tudo? É porque tem, né, essa misturada. Mas voltando, você é curitibana e gosta do que aqui em Curitiba? O que você mais gosta de Curitiba? Tem vontade de sair? Eu gosto de comer. Nítido que são os dois. Nítido que são os dois. Curitiba tem, os seus restaurantes, aí se bem que eu sempre como o mesmo tipo de comida, que é comida japonesa, né? Não é só dos olhos fechados. É, isso que eu ia falar, isso aí eu já sei. É comida japonesa, eu também gosto muito. Acho que a gente que mais come é comida japonesa e hambúrguer. Eu também gosto. Nossa, isso tudo saradão, assim, que você escuta corpo e põe hambúrguer. Tá vendo, Lolo? É comigo o problema. O hambúrguer não faz mal pra mim. O que se eu como hambúrguer? Eu fico zoado. Nossa. E me diz aí, qual é o restaurante que você, fala aí, indica alguém aí. Você faz a merchan, depois você cobra no jantar. A gente frequentou muito o Taisho, né? O Taisho é muito bom também. A gente chegava lá, o garçom já sabia que a gente ia pedir, na verdade, sabe? Já é tão de casa que... É, não, é sempre a mesma coisa, sabe? A mesma sequência, tipo, ah, hoje vai ser não sei o que, não sei o que, né? E é marcante, né? Não tem quem não lembre da gente. Isso é muito engraçado. O japonês e a garota alta do lado, Então é um casal, assim, bem marcante nos dois. É bem engraçado. Guardador de carro, ele marca a gente, onde a gente vai, é o japonês, fica me pegando no pé dele. Mas é, a gente frequentou muito o Taisho, mas ultimamente a gente tá com mais preguiçoso, né? Na idade vai chegando. Netflix, Amazon, tá aí com um monte de novidades. Pede mais em casa, não quer mais sair. Agora também não tem muito a ver. E outra coisa que você gosta que você diz, é restaurante. É que todo mundo que eu peço uma dica mesmo de restaurante, porque é engraçado, eu moro aqui, é, faz quatro anos e pouco, vou vender a produtora logo que eu cheguei. É... E eu sou gostado. Eu sou um turista aqui. Eu sou o caminho daqui pra casa, mas vai ter que usar o Waze. Mas normalmente é assim, quando você mora em tal cidade, você acaba não... Não fazendo turismo. É, exatamente. Eu não conhecia muita coisa aqui também. Eu não tenho noção, eu fico... Aí, quando eu pego uma indicação aqui no programa, a gente fala da parte cultural, fica me falando coisas que eu fico, nossa, eu nem tinha ideia que tinha isso aqui. Você já fez o passeio de trem que vai pra Morretes? Não fiz também. Ah, isso tem que fazer. Não fiz. Mas eu fiz esse resultado de um ano. Mas é que tá, eu acho que esse eu não vou fazer. Por quê? Porque parece que é quatro horas. Eu não tenho saco. Eu não tenho saco. O problema não é... É quatro horas, né? Eu não tenho saco. O problema não é a ida. Porque aí você tem a paisagem. E a volta que é de volta? Ah, ainda é pau. Não, não tem. Eu não tenho. Eu não tenho, eu não vou passar um pau assim. Acho que mais que 200 quilômetros de rodas, eu não tenho mais saco. Eu adorava, mas eu não consigo viajar de carro, de ônibus, mais do que 200 quilômetros. Eu fico desesperado. Me sinto, sei lá, acho que não vai acabar nunca. Mesmo que eu acho que é internet, você vai ali no celular, vê um filminho, alguma coisa. Mesmo assim eu fico maluco. Então, ou eu vou de avião, ou eu não vou. Tenho quatro horas dentro de um trem, eu acho que eu vou ficar muito surtado. Pode ser não, que eu esteja muito enganado, mas eu vou ter que fazer uma hora. Sim. O que eu tenho que fazer é aquele do ônibus sem teto. Ah, o de turismo mesmo. Turismo, bem turistão mesmo. Pegar o bilhetinho. Pegar o bilhetinho. Para ir em todos os pontos turísticos. Para eu saber onde é, porque eu não sei. Você não frequentou nenhum? Ah, não. Alguns restaurantes, mas fui também, vai, eu fui nos mais clássicos, lá no Jardim Botânico, no Ópera de Arame, eu fui gravar, a gente foi gravar. Você estava nessa gravação, no Tiago Negro? Você estava? Você foi lá? Você estava lá? Não me lembro. Você gravou com a gente lá? Na Ópera de Arame? Eu aguentei 20 minutos lá dentro, saí, e fui, aí eu saí, ia no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha um traço com bebida. Aí eu olhei, falei, amigo, o que tem aí? Ah, tem energético, vódico. Falei, manda aí. Já fiquei lá fora mesmo, eu fiquei no boteco. nem curti mais nada. Falei, vambora. Lá está super chique agora. Está bem bacana. Fui também com uma amiga, como é que é o nome? Ai, templo, não me lembro. Agora eu vou falar besteira, é melhor não falar. Mas eu fui em alguns lugares turísticos, mas pouquíssimo, pouquíssimo. Eu sei que tem muito mais. A Quinta também, quando eu fui a primeira vez na Quinta, eu fui gravar. O pouco que eu conheço de alguns lugares, eu fui gravar. Não tem nem como não passar por ela ali. É, de tudo. De tudo. Não, mas eu digo de andar ali. A gente fez uma gravação que a gente andou tudo. A gente foi fazer uma gravação no Centro Europeu, então a gente foi andando tudo e para. Aí eu começo a prestar atenção. A diferença é você passar ali, ou eu vou ali fazer a consulta, tudo quanto é clínica ali. Aí você entra rapidão, já pilhado com o tanto tempo do estacionamento. Aí eu fiquei parando, olhando ali, bem legal. Sentei, estou meio ali. Ah, vi também o negócio de Natal, que é clássico na apresentação de Natal. E aí fiquei lá em um tempo. Está bem legal, mas é bem legal. É bem bonito. Eu adoro Curitiba, assim, porque eu moro no Boqueirão. Todo mundo, vocês também? A gente era o do Boqueirão. É? Todo mundo detona esse bairro. Todo mundo sacaneia. Todo mundo fica meio sacaneando. Eu falo, cara, eu não moro em outro lugar do Curitiba, é tudo legal. Mas aqui, por exemplo, Bigorrilho, eu não, isso aqui é o que eu morei a vida inteira em São Paulo. Prédio, você abre a janela, de cara contra o prédio, e prédio, e prédio, muito movimento. Boqueirão, o que eu acho o máximo? Eu gostando daquele bairro, porque eu sinto que eu moro no interior e trabalho na capital. Domingo é uma delícia. Eu olho, eu olho da rua, eu não vejo prédio, eu vejo o céu, eu vejo a árvore, eu vejo o pôr do sol. Isso para um cara que renegou, eu detesto São Paulo, detesto. É... que detesta prédio, eu cresci em prédio. Toda a minha infância, adolescência, eu morava no Moema, em São Paulo, é muito diferente. Ah, tá. Conhece? É do lado do aeroporto, eu tinha que aumentar, eu vivia com o controle remando da TV, porque vinha os aviões, vou aumentar a voo, passava, tremia a janela dos aviões de Congonhas. Era sinistro. Então, tudo que eu quero é a situação, é a coisa do interior. E ali, o caos na cidade grande, né? Exatamente, ali é o caos. E aí, o Pô, peraí, tranquilo, calmo, não abre nada, acho massa, todo mundo fica meio puto que não abre nada, não abre nada, o Jacomar, o Jacomar, o Jacomar, eu moro do atrás do Jacomar. É? Atrás do Jacomar. Ele morava no quadro do Jacomar. E vocês se conheceram lá, pelo menos, você também era de lá? Vocês se conheceram lá? Eles se conheceram no... Rede social, né? Mas daí, quando descobriu... Ah, foi Tinder? Não! Ah, eu ia zoar tanto. Não, não foi Tinder. Você foi cutucar no Instagram? Foi no Face. Foi no Face? Chegou junto pelo Face? Foi ela, foi isso, né? É, você mirou no japa ali, falou, eu quero. Ah, apareceu lá, agora eu vou te entregar aqui também. Na época, ele era Gogoboy. Ah! Não dava... Todo mundo tinha essa vida meio distorcida, né? Mas daí apareceu um japonês de sunguinha neon, sabe Deus o que, lá. E eu, que diferente! Deixa eu adicionar aqui pra ver, mas só pra ver, só queria ver, só, mas aí quem mandou mensagem foi ele. Ah, ela tinha... Não, você só adicionou. É, só pra ficar curtindo as fotos. Ah, e você chegou, ah, curtiu e eu vou chegar junto. Sei de nada, bicho, eu sou muito prego. Sei de... Eu sou muito tradicional. Sou daqueles caras que conhecem no mercado. Ah, é? Sabe? Nunca aconteceu comigo. Eu sou o tradicionalzão, eu sou o que senta no bar, eu tô muito ferrado. Tentei entrar no Tinder, mas eu sou muito ruim. Eu sou muito... No Tinder eu não tenho paciência. Então, eu não tenho o saco. Não, já saí com a mulher no Tinder, mas assim, é muito estranho. Já estive duas vezes com a mulher no Tinder, mas as duas vezes não foi legal. Foi horrível, mas não foi legal. É estranho. É muito estranho. Porque você fica ali dois dias trocando ideia, três dias, começa a virar namorado. Pelo menos, eu não sei se eu faço errado. Porque aí parece namoradinho. Oi, bom dia, como foi seu dia? Você nunca viu a pessoa na vida. Não chego fazendo vídeo, não sou tão, não é, não andando mood. Eu sou muito tradicionado. E aí, vai conhecer, a pessoa não é daquele jeito. Não era igual o que desenvolveu o papo. E aí, eu fiquei... Aí veio aquele negócio do constrangimento, do insegurança. Sei lá, eu não sou... Eu gosto de chegar junto. Eu gosto de estar o bar ali, ter umas meninas ali, eu tô com uns amigos aqui, eu já chego lá, eu já desenrolo, eu já junto a mesa. Não sei se isso rola mais, né? Porque agora tá tudo um puta milíndre, você não pode falar nada. Mas aí você, senta, bate papo, faz ali, desenrola, vamos pro apartamento de um, vai todo mundo ali, como... Fiz muito isso. Isso é o meu tradicional. Só que depois, aqui em Curitiba não, mas isso começou a se esvair e veio o aplicativo. Galera, agora é só aplicativo, eu sou muito ruim nisso aí. Eu preciso pegar umas manhas. Mas acho que foi favorecendo mais a galera mais tímida, que não tinha essa coragem de chegar, né? Só que aí de repente se tornou meio mais fácil, talvez, e foi todo mundo. É, foi todo mundo, eu sinto que todo mundo ali. Aí que tá, meu medo agora, eu tenho medo, juro por Deus. Porque era muito natural, e eu não era agressivo, olha esses porcão que falavam besteira. Mas sabe, puxava assunto no mercado, ali, em alguma situação, e desenrolava assim. Eu já tenho medo de fazer isso. Assédio. Eu tenho medo, eu tenho medo, juro por Deus, eu tenho medo. Eu falo, meu, o que eu vou falar? Aí, sei lá, eu vou ficar um louco aqui. Eu já tenho um monte de medo, eu não sei. Isso tem que imunar. Pisar em ovos mesmo. Pisar em ovos, aí eu sinto que eu tô pisando em ovos. No Tinder é mais liberal. Eu sei que no Tinder a galera arrebenta, eu mete lá, você fala o que você quiser, e troca ideia, e se deslar, e acabou. Eu tenho que aprender com o Tinder, eu tenho que ficar malandro no Tinder. Ah, então é isso. Eu esqueci de falar, eu achei que tava falando de alguma coisa, senão eu não quero interromper, porque eu começo a falar essas besteiras. Não, você tá falando da cidade maravilhosa. Não, então, eu adoro aqui, eu sou africionante. Eu sou fã de Curitiba também, eu gosto muito de morar aqui. Daqui eu não saio, daqui eu me estabeleço. Galera, se gostou do papo, o canal dela tá aqui, embaixo, eu adorei conversar com ela, eu vou realmente consumir o teu canal, quero ficar malandrão. Quero ficar malandrão. Vou ter que pegar também alguém que ensina o Tinder, se você tiver umas dicas aqui, vai lá e dá um coraçãozinho pra mim no Tinder. Se inscreve aí, já sabe tudo o caminho. Se inscreve, joinha, like, não, like e joinha, é a mesma coisa. Tudo que tem que fazer, compartilha, sininho, porque vai ajudar a gente a crescer, e a gente tá com uma missão bem legal aqui pra trazer todo mundo que é bacana aqui de Curitiba com essa linda mulher aqui e todo mundo conhecer. Valeu, Alicia, obrigada. Agora, na tradição, é um soquinho. Tchau.